Lavras vai estar representada na principal competição nacional de vôlei. Esta semana, a equipe profissional feminina que mandará os jogos no ginásio do LTC foi apresentada. O Lavras Vôlei já começou a temporada. A apresentação ocorreu esta semana e contou com 18 atletas que já correm contra o tempo para se entrosarem. Afinal, a estreia na segunda divisão da Superliga Feminina de Vôlei já está marcada para o dia 25 de janeiro. Estamos tentando cumprir um sonho que a gente sempre teve. Mais de 10 anos que a gente está sonhando com isso. Qual é a cara do time hoje? Essas meninas vieram de onde? Como está a estrutura dessa nova equipe? Hoje a gente está com um grupo bem heterogêneo. Mas a principal iniciativa nossa é que hoje a Amanda que está aí estava aqui na escolinha do LTC. A Monique estava aqui na escolinha do LTC, que é uma parceria que a gente tem com o Gamo. Elas surgiram daqui. A Thais também, que foi para o Minas, agora ela já é adulta e voltou. A gente está resgatando essas meninas que são daqui de Lavras para voltar a jogar. Lógico, com muita dificuldade, a gente vai ter que contratar outras atletas, mas eu acho que Lavras é um celeiro do vôleibol. O projeto tem suporte de lei de incentivo estadual e patrocínio da CEMIG, com apoio da Prefeitura de Lavras. A equipe terá nove jogos na Superliga B e se chegar à final já comemora, pois campeã e vice-campeã ganham a vaga na elite do vôleibol nacional. A última vez que o Sul de Minas esteve representado na principal competição do vôlei nacional foi há 17 anos com a equipe masculina de três corações. Na época, o time reúne o craques como Dante, Marcelinho e Ricardinho. Agora Lavras surge com a equipe feminina. E na comissão técnica tem ex-jogadores que já atuaram na Superliga, mas hoje sonham em fazer história com este time. Lavras tem uma história muito grande na categoria de base de vôleibol, tanto masculino quanto feminino. E com esse time, com o time das mulheres adulto, a categoria de base tem com quem se espelhar. Então a criança não é simplesmente ela chega no momento que ela vai fazer uma escolinha de esportes, quando ela chega com 13, 14 anos, não tem uma continuidade por causa de escola ou porque não tem um projeto maior, e agora essa história pode mudar.